Aí, manso, ó. Você é nervosão, viado. Rapaz, aqui é o canal oficial. Deixa o likezão pra gente, se inscreve no canal, ativa as notificações pra não perder as melhores partes da live. É nóis, um beijão do Ceralzinho. Bora! Vem cá, filha da mãe. Brilha. Deixa eu ver você morrendo. Vi. Me atirou não, né? Me atirou não, né? Cadê você? Ih, tem um Trogonzeiro aqui em cima, ó. Toma! Foi-se. Quer também? Eu tenho aqui, ó. Deixa eu pegar essa M4 aqui, gente, que alguém roube de mim. Cadê a M4, mano? Preciso subir lá. Eles estão se dando bem, não. Tá tirando em quem, ó? Tiro pra você. Cair nesse aqui? Eu vou cair! Atirei pra você. Deixa comigo que eu faço a lenha. O trabalho sujo é comigo mesmo. Vem cá. Jesus, mano. Eu não puxei, eu achei que ele ia pular. Burro! E dei pra trás do meu boneco, escorregou da escada, viado. Tô voltando, hein? Tô pronto. Bisão, não era aquela que matava já que você segurasse o dedo? Ah, por essa e essa aqui, ó. Tá, já comecei. Já reergui. Já me reergui. Deixa eu ver se meu loot tá lá ainda. Ai, tá aqui, ó. Se eu roupear ou não. Por que que você pode voltar? Vou pegar o bagulho. Arrumou esse bagulho aonde, essa safada? Para! Arrumou um veneno de voltar, chat. É, com isso mesmo. Vem cá. Bota o coco na reta aí. Depois que eu vou esse carro, porque eu tenho medo de você fugir, velho. Tenho medo dele que ele ralar, depois que ele pegar o... O bagulho aí. Viado, você vai morrer, deixa de ser burro. Não pode atirar durão, assim, ó. Tá no meio da aberta, assim, ó. Pum, 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 pum. Tu morreu. Tu vê que tu errou, primeiro tem que botar gelo, velho. Ainda corre antes de morrer. Por que... Eu comecei a live tarde, tá ligado? Tira! Filha da puta. Tira! Como é que você vai... Me rushar de carro ou se eu era preciso em mira quando eu era criança? E você? Ué, muito telador, hein? Rushando de carro. Eita, porra, brilhou pra cacete. Vai. Ai, tu bró foi. Vai, embora. Esse cara é ruim pra cacete aqui embaixo. Ele vai morrer na próxima rajada. Tem cara lá em cima matando ele. Na próxima rajada ele morre. Ó o analógico. Até lá no analógico, ó. Ó. Vai. Parece pra eu te rajar. Falei que é a próxima. Brilhou. Viu que eu não saí. Ladrão. Filha da... Mãe, ladrão, velho. Roubou meu brilho. Deixa eu ficar aqui fingindo que eu tô luteando. Ó. Aí, ó. Fingiu. Legal. Você roubou meu kill, hein, mano. Tô bolado contigo. Cuidado. Se você não me matou luteando, você vai me matar como? Ai, ai. Tá pertinho, né? Ó o Kill Bill. Desgraçada. Cara, Kill Bill tinha uma ciência da porra. Oi. Easy. Easy. E ver se você vai querer namorar com um cara desse. E às vezes, né? Você não vai gostar, tá ligado? Às vezes o cara tem bapho. Às vezes não faz seu perfil. Brilhou. Tem vários problemas. Não é só querer namorar, tá ligado? Namorar é foda, velho. Pensa que são várias coisas que acontecem. E com o tempo, aquela beleza que te atraía, nem te atrai mais. Vai estar presa com a porra do cara. Só porque você se iludiu, entendeu? Se você falar, arruma uma não é só pra eu dar uns pega. Ô, porra. É mais fácil. Porque é o quê? Você não tem compromisso nenhum. Vai só pegar, vai ralar. Beleza. Agora, pra já namorar direto assim, eu tenho que te dar uns avisos, pô. Que tu pode se ferrar. Pode se iludir à toa. Olha lá. Vamos lá. O que foi? Beleza, você tá onde, miserável? Hum, hum. Vai, mata. Criado, você prendeu aqui, doente. Volta aí, volta aí, volta aí, volta aí, volta aí. Oi, oi. Oi, o que você quer? Me dá chance. Me dá chance. O cara é burro duas vezes. O que você quer? Eu tava pronto pra me matar, né? Vou te ruxar, pra ver se tu tá louco mesmo. Ó, fui. Ó, ó, ó. Caralho, parei. Não quero mais. Ruxou? Ruxou não. Fiat, você... Você cara ferrado de vida. Deixa eu pegar esse negócio, pra ver se eu consigo acertar um tirinho. Que eu pino pra porra. E aí, Juan Ribeiro, fala comigo, meu jogador caro. Tamo junto, hein, meu mano. Olha o cara vindo lá. Castigou. O cara desceu. Nem vi pra onde foi. Tá ali ainda. Brilhou. Mais um. Bota a cara. Tá aqui embaixo? Não, vi umas caixinhas ali e pensei que era mais nenão. Ó. Vamos ser amigos, velho. Eu te dou esse boia. Eu dou esse boia pra ele, chat, se ele quiser. Mas o chat tem que deixar o bater quinzinho, né? Pra dar uma moral também. Deixa eu tentar amansar ele. Oi, meu chapa. Aí, manso, ó. Você é nervosão, viado. Acabou! Pô, aqui. Acabou o jogo, tá ligado? Não tem mais porquê, ó. Vou dropar tudo pra tu ver como que eu sou bonzinho. Aí, ó. Eu não vou te matar, não, porra. Somos amiguinhos. Não, vem pra cá, viado. Mano, ele quer que eu ganhe. Não me dá o boia, não, pô. A gente é parceiro. A gente tá aqui só trocando a ideia agora. Cadê? Eu tô sem apagar a luz, chat. Bota fé, mané. Eu tô sem apagar a luz, pô. Que arma eu tô aqui? Eu boto esse cara com essa arma aqui, tá, chat? Gente, ó. Doze tiros pra matar. É dezoito. Deixa eu ver se eu ganho dele. No x1 só de pistola. Ele também tá sem, mano. Aí, ó. Começou. Começou. Não tem pistola, não, hein. Tá roubando, hein, filha da mãe. Ah. Cadê a bala? Deixou aqui, não. Ixi. Contou. Ó. 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 Foi justo. Foi justo. Foi justo. E aí, Laninha? Fala comigo, Lanas. Foi justo, chat. Foi justo. Deixa o likezinho na live, mané. Deixa o likezinho pra nós, mano. E aí, Laninha? 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 Tchau.